Fala galerinha, beleza? Bom dia. Eu não sei nem o nome do lugar aqui, sabe, Eduardo? Não. A gente está aqui, estamos na estrada aqui, estado do Amazonas, para ficar mais preciso mais ou menos, dá uns 500 quilômetros até Manaus, não dá? É o restaurante do Gaúcho, lá em Gaúcho, deixa eu virar aqui, a gente está aqui nessa parada aqui, de lá de onde a gente parou, de lá tem que dar 100 quilômetros só, né, a gente conseguiu rodar só 100 quilômetros ontem, depois daquele horário que a gente parou lá para almoçar, que estava chovendo, olha o jacaré lá, lá na frente, lá na outra carreta lá, e tem o pessoal ali fazendo, estavam fazendo um café ali e estavam conversando, aqui o nosso amigo Eduardo, dá um bom dia, um alô para a galera aí, Eduardo. E aí galera, bom dia. Fazendo um cafezinho aqui, tá? O que mais tem aqui é pó, cadê, tá ali? Rapaz, estava olhando aqui, encheu de pó a nossa cozinha, principalmente a cozinha dele, a minha lá até que não teve muito pó, mas não é fácil não. Então, a gente está fazendo um cafezinho aqui para a gente tomar um bem reforçadinho ali, para não dar dor de cabeça na estrada, mas deixa eu falar para vocês, a gente andou só 100 quilômetros ontem. Quanto tempo a gente levou até chegar aqui, tem que mais ou menos? Quatro horas. Quatro horas para fazer 100 quilômetros, mais ou menos. Nós chegamos aqui, era quase nove horas da noite, oito e pouquinho, né? Oito e pouquinho. Oito e pouquinho. Então, a gente pegou chuva de novo, aí viemos bem de boa assim, depois daquele horário lá, fizemos mais uma parada e devagar vamos tocando, daqui até Manaus ainda tem uns 500 quilômetros mais ou menos, mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tempo, olha o tempo que está armado aí, tipo a chuva mesmo. Olha a situação que está o caminhão do nosso amigo aqui, ele de barro, olha a frente do meu aqui, você está doido. Ontem acabou a água do limpador, tive que pegar a água que eu tinha no galão ali para beber, porque eu não enxergava nada. Está russo. A hora que o jacaré chegar aqui eu vou mostrar o jacaré para vocês, vocês querem ver jacaré? Quem disse que na Amazônia não tem jacaré? É, Eduardo. Quem disse que na Amazônia não tem jacaré, né? Pois é, se não tiver nós traz um, né, galera? Agora tem, a gente trouxe. A hora que o jacaré chegar aqui eu pergunto se ele quer dar um alô e se ele topar, daí eu mostro o jacaré para vocês. Valeu. Beleza, galera, bom dia. Aquela hora eu mal dei bom dia para vocês, a hora que eu estava gravando ali o nosso amigo Eduardo passando um cafezinho ali. Agora são oito horas e oito minutos. Por que a gente saiu, está saindo tão tarde? Porque a gente estava esperando o jacaré acordar, o jacaré estava hibernando. Aí a gente fez o café aqui, o nosso amigo Eduardo preparou um café. E o jacaré veio aqui, mas ele estava sem camisa. Daí eu não quis. Mas daí na hora do almoço ali, dependendo da gente parar ali, daí se ele quiser eu vou mostrar um jacaré para vocês. Ah, barreira aí. Nossa, ontem à noite ficou... Não dava nem para ver, ó. Não dava para ver nada ontem à noite. Poeira grudou no parabrisa. Poeira grudou no parabrisa e tem um seixinho que pegou um pouquinho de neblina. Vou deixar ele ficar um pouquinho distante. Eu não vou colado no pés deles, né. Se não... Eu tinha uma garrafa grande que eu tinha pego de água lá no posto. Aquela garrafa de cinco litros. Eu tive que colocar no reservatório do limpador ali. Para poder limpar um pouco o parabrisa e enxergar alguma coisa. Oito horas e nove minutos, vinte e cinco quilômetros a temperatura é o segundo dia de viagem aqui na... Na BR... Na BR... Na BR 319... Estado do Amazonas, né. Né que é. Tem quatrocentos e setenta quilômetros ainda até... Até Manaus. Vou deixar ele um pouquinho para frente ali que eu não... Aí eu não fico comendo muita poeira. Consegui subir os vídeos ontem porque aqui o wi-fi do rapaz ali é bom, né. A gente pagou, né. Eu paguei pelo... Para usar o wi-fi ali. Cobra baratinho, né. Cinco reais ali para você usar à vontade, tá bom. Pelo menos a gente conseguiu dar uma atualizada nos vídeos aí. O outro subiu de madrugada ali, né. Tinha feito a edição. Deixando uma distância boa assim, ó. Para eles lá para frente lá. Aí não pega muita poeira. O problema é se pegar um pouquinho de chuva... E grudar no... Grudar no vidro, né. A gente tava tomando café ali, daí veio... Veio o dono do restaurante ali, né. Ele veio tratar dos cachorrinhos ali. Ele ficou ali conversando com nós um pouco ali. Aí ele falou que... Ele tem uma situação que ele acha engraçado. Que todo dia de manhã... Ele falou todo dia. Ainda bem que nós não... Não levantamos muito cedo ali hoje para... Para fazer o café, que... Estava bem cansado ali, né. Ele falou que todo dia de manhã... Bem cedinho passa uma onça. Mais ou menos uns 100... 150 metros para trás da onde a gente estava ali. Atravessa a pista ali. E sai... Para o outro lado do mato lá. No sentido... Para trás do restaurante lá. Mas... 150 metros para trás da estrada ali. E ele falou que ele tem um monte de cachorro ali. E nunca sumiu nenhum cachorro dali. Falou que a onça não ataca os cachorros ali. Falei... Falei... O louco... Então ela deve estar bem alimentada então. Por quê? Ó... Por mais que eu fique para trás... Ó... A poeira ainda... Vervalece. Para vocês não dá para ver muito. Mas para mim... Eu consigo ver bem aqui a poeira. Eu falei... Mas já pensou, cara? Uma onça? Ele falou... Ih... Eu já toquei com onça aqui. Ele estava... Ele estava... Ele estava caçando... Aí tem um... Ele falou o nome ali. É um... É um veado que tem... Na... Na mata aí. Ele estava caçando e... Ele escutou o barulho e ele achou que era... Aí ele... Arrumou a espingarda e quando ele foi andando assim... Ele deu de cara com a onça ali. E eu achei engraçado ele falando. Ela só virou a... A orelha para trás assim... Mostrou os dentes bonitos para ele. Ele foi afastando... Olhando para ela. Ele não quis atirar ela não. Ele não é igual ao Sérgio Albelanteiro. Aqui tem coragem. Ele não quis atirar na onça não. Porque... Se pegar, né? É crime... Crime ambiental, né? Eu falei... Mas e se ela... Se ela veio para cima do sinal? Daí eu ia ser obrigado a atirar, né? Eu estou me defendendo daí. Ele falou que essa região aqui... Eles andaram soltando mais de 200 onças por aqui. Para repovoar, né? Repovoar é... É de pessoa, né? Mas de onça... Será que é de reonçar? Reonçar. Ele falou que soltaram umas 200 onças nessa região aí. Meio que espalhado assim. Mas pense numa situação, meus amigos... Que está... Essa carreta... A situação que... Vocês viram ali na frente do cavalinho ali como é que está, né? Eu só mantenho uma distância para enxergar eles. Enquanto eu estiver enxergando eles... Tá bom. Eu não preciso... Ficar grudado para... Ficar grudando para-brisa no... Grudando poeira no para-brisa. De noite... Eu não estava enxergando nada. Que... Acabou a água do... Acabou a água do reservatório, né? Do limpador do para-brisa. Tinha um trechinho que pegava um pouquinho de neblina assim. Eu... Teve um trecho que eu peguei um... Uns pinguinhos de chuva. Aí a poeira grudou. Aí enquanto tinha água estava limpando. Daqui a pouco virou numa... Virou numa anarquia que eu não enxergava nada. De noite então... Eu estava andando a 20, 25 por hora. Igual eu estou andando aqui. Aqui eu estou andando nessa velocidade. Porque eles estão logo aí na frente ali. Muita poeira. Mas ontem à noite era porque eu não enxergava nada mesmo. A gente levou quatro horas. Mais ou menos umas quatro horas para... Para fazer cem quilômetros. Que de lá é onde a gente almoçou. Até esse restaurante aqui que é um ponto de apoio, né? Deu... Deu cem quilômetros. Tudo bem que depois que a gente saiu de lá... A gente pegou mais um pouco de chuva. Ficamos mais um tempo parado ali. Eu queria ter a sorte de filmar uma onça atravessando a pista. E aí... A língua treme na base. É, a floresta amazônica. Floresta amazônica. Aquele vídeo lá que apareceu, que eu mostrei lá a minha carreta deslizando, quem gravou foi o Eduardo, ele gravou, ele tinha gravado um vídeo mais longo assim, né, daí eu falei me passa esse vídeo pra mim no WhatsApp aí que eu vou editar ele e eu vou grudar ele no meu vídeo lá no YouTube. Posso? Ele falou, pode, claro que pode. Ele gravou da cabine dele. Ele falou assim, começou, como é que ele falou? Começou a ficar bom, ele falou começou a ficar bom e a carreta deslizou. Ó, os pinguinhos de chuva, galera. Aqui se chover, chover forte mesmo, aí a... Ó, o aparelho da poeira me... Ah, para, ô! É, se chover forte, a chuva lava o meio da pista, aí você consegue... Você consegue rodar normalzinho assim. O problema é aquela chuvinha fininha que ela só forma uma pastinha em cima da... Da estrada, né? Só forma aquela... Só dá aquela umedecida só para ficar liso mesmo. Ficar liso que nem sabão. Aí, tipo assim, o problema maior é que vocês podem ver que a pista ela é abaloada, né? Ela forma... Ela é mais alta no centro da... No eixo central da... Da pista aqui, da... Da estrada. E ela é caída para as laterais. Então, qualquer vaciladinha, o caminhão, ele vai deslizando para o lado, assim, ó. Hoje é quinta-feira, né? Eu não falei a data, né? Hoje é dia 26. 26 de outubro de 2023. Temperatura agora tá marcando 25 graus aí. Eu ia... Eu ia mostrar a cozinha, né? Daí o Eduardo falou assim... Ah, não. Só não mostrem muito a cozinha, não, cara. Que tá tudo... Encheu de poeira. Encheu de poeira, galera. A cozinha dele encheu de poeira. Daí eu fui abrir a minha ali, né? Que eu tinha limpado tudo ali, essa caixa de cozinha aqui. Eu tinha limpado tudo. Lavei todas as minhas coisas lá no posto lá. Que tava tudo empoeirado. Lembra que tava dentro da sacola ali? Olhei a minha caixa de cozinha limpinha. A minha não entrou. Não entrou poeira, não. Aí peguei os negocinhos ali da caixa de cozinha. Eu já usei... Usamos fogão ali pra fritar uma semente de galinha. Ele já tinha feito o café. E vamos ser... Cada um faz uma coisinha ali. Tudo de bom, né? Ó, agora deu uma melhorada porque, ó, eles andaram bem pra frente. Agora eu só não posso ficar muito devagar aqui, senão vem outro carro e passa eu daqui a pouco. Que é muito raro, né? Vocês viram que... Desde que a gente saiu ali, só passou aquela caminhoneta por mim. Não veio o caminhão contrário e não teve mais nenhuma passando. Esses pindinhos de chuva que caiu ali já parou, já. É só uma limpadinha aqui pra... Vou diminuir a velocidade aqui porque tá um poeirão lá na frente lá. Enquanto não secar o vidro aqui... É outro caminhão tombado ali, ó. A gente viu um container tombado lá, né? Que tem outro, ó. Tá ventando, ó. Ué, mas é só câmara fria que tomba aqui? Eu queria entender, né, como é que tomba. Porque tudo bem que a pista é irregular, mas não é, acho que não é tanto assim pra tombar. Ó, e a câmara fria também, ó. É que a câmara fria é complicada. A carga dela é o peso... Ah, aqui tá explicado o que que tombou, ó. Eita. Errou o caminho, né, moço? Filho de ação. Vamos ver. Ah, não. Já tá até... Tá isolado ali, ó. Já colocaram um plástico ali na gabine ali. Aqui, com certeza, o motorista não se machucou, mas... Vocês vêem, né? Eu não sei. Isso aí é... Isso aí deve ser de andar de noite. Não conheceu o trecho, andar de noite e pegou errado ali, ó. Achou que tava no... Tava no lado certo da pista, eu fui... sei lá. Que dó, né? Vocês veem que a câmara fria... Vocês veem, ó, como aqui o pessoal não saqueia a carga? A não ser que esteja vazio, né? Mas lá, a outra lá, do jeito que tava, tava fechado o baú. Ó, a outra câmara fria lá atrás. E essa aqui também, ó, tá fechadinha, ó. Se é em outros lugares aí, não sobrava nem, ó... Leva até a cueca do motorista. Aí também aqui, né? Quem vai vir saquear aqui? Só se for as onças, né? Os macacos virem saquear. Aqui as casas são longe. As moradias são longe umas das outras e... A maioria do pessoal é... É população que mora mais próximo do rio ali, né? Aonde tem... Os ribeirinhos, né? Na estrada aqui tem um lugar ou outro aí, mas é... Você vê, nesses 100km que a gente rodou ontem... A gente não passou por... Por... É... A gente não passou por nenhum... Nenhum povoado, nada assim, ó. Bem que tava à noite também, não dava pra ver muita coisa, mas... Se tivesse algum povoado, alguma coisa, eu tinha visto, né? Porque eu tenho um povoadinho e vai ter as luzes ali, né? E não tinha, não. Agora eu tenho uma distância boa, agora eu tô andando a 40km por hora. E aí... E aí... E aí... É bem provável, né? Que a gente chegue amanhã... Porque... Se ontem a gente fez 100km... Né? Bem que a gente pegou chuva, né? Hoje, se a gente fizer uns 300km, vai ser muito. Aí vai ficar uns 200... Vai ficar 170km pra fazer amanhã. 200km aí pra frente tem a balsa. A primeira balsa, né? A balsa... É só uma travessia ali, rápida. E daí tem outra balsa chegando em Manaus, ó. Vou gravar pra vocês verem. O jacaré, ontem... Ele chegou lá no poço, lá em Porto Velho, né? Aí ele foi, lavou... Lavou os tanques... Deu uma garibada nas rodas... Passou uma aguinha na... No caminhão tava coisa linda o caminhão dele. Aí eu fiquei olhando assim, né? Falei... Mas eles sabem, né? Que nós vamos pra terra, né? Eles sabem disso. Mas olha só... Precisa de ver o caminhão dele. O caminhão dele acho que ainda tá menos sujo. Porque ele tava na frente, né? Mas tá bem sujo também. Ó, esses trechos aqui, ó. Que tá desse jeito aqui, ó. É que era afundado, né? Aqui atolava muito caminhão. Esses trechos, assim, é onde eles fizeram... Aterraram melhor, impactaram e jogaram pedra, né? E aqui atolava muito caminhão. E essas... Aqueles trechos que a estrada fazia um... Tipo uma... Tipo uma depressão, assim, na estrada, né? Aí ficava muito barro ali. A gente tá muito pra trás, minduinho. Não, não tô. Tô tranquilo. Eu sei que eles tão aí pra frente aí. Se eu apertar o passo aqui, eu já enxergo a poeira deles. É que eu não tô afim de ficar... Parabrisa cheia de poeira e depois acabar a água do limpador ali, ó. Eu duvido que não tenha um monte de traíra nessas lagoas aí. Aqui é uma entrada de fazenda aqui, ó. Fazenda bonita. Vocês querem ver uma coisa? Olha a poeira que faz, ó. E eu tô devagar, ó. E eu tô aparenta por hora. E eu tô aparenta por hora. e eu tô aparenta? Deixa eu aparenta por hora. E aí? 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 e está a 40 km por hora eu tenho certeza, certeza que vai chover uma habitação aqui rapaz, deve ser meio complicado de morar assim porque você vai sair ali para o terreno de casa você pode dar de cara com uma onça você está doido beleza galera, qualquer coisa diferente qualquer coisa interessante que eu possa te mostrar eu volto daqui a pouco vou gravar mais umas duas partes desse vídeo pelo menos mais uma até daqui a pouco tudo de bom, eterno abençoe galera o ônibus está tentando passar ele está deslizando ele vem andandinho só que vai caindo para a lateral aquilo que a gente falou e o ônibus agora desembarcou todos os passageiros desembarcou todos os passageiros o ônibus fica mais leve e o motorista está tentando passar mas eu digo uma coisa não vai dar certo porque ali onde está um pouquinho mais plano já está deslizando o ônibus vai rabiando a traseira e a frente vai correndo para a lateral para a lateral da pista e aqui aqui é bem inclinado ali ainda onde está ali um pouco perto onde está o pessoal ali bem aqui perto da roda da última carreta ali a inclinação é bem maior o automóvel ainda passa bem devagar agora o ônibus não vai passar o ônibus não vai passar e aí o ônibus não vai passar o ônibus não vai passar o ônibus quase foi ele veio até aqui mas ali ele não vai passar e não tem para onde a gente jogar aqui ele foi lá para a beirada aqui está muito inclinado os caras vão tentar segurar o ônibus vocês acham disso? você acha que segura? vai bater na carreta lá vai 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 passou o motora do ônibus é bom viu o motorista do ônibus ali é bom Olha o jacaré sem camisa Olha o tamanho da criança Achei que não ia passar o ônibus Esse aqui é um sabão Rapaz, o motorista do ônibus está de parabéns Meteu a cara A galera segurando o ônibus Daqui a pouco a gente volta com mais curiosidades Valeu Vamos andar mais um pouquinho galera Vamos tentar né Quase uma hora parado aqui Deu uma leve secadinha aqui Bem pouquinho Os caminhões lá na frente estão bem pesados Vão fazendo rastro Tapetão caipira como fala né Vamos aí, vamos aí Até onde der Ainda está escorregando Ainda está deslizando Nem que patine Já são 10 horas e 6 minutos A gente não andou Acho que a gente não andou 50 quilômetros Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 passava ninguém. Aí, na hora que nós começamos a fazer um rango ali, aí a fila andou e daí nós tinha espaço, né? Os caminhões passaram pelo lado e foram embora e nós ficamos. Mais duas horas parado aqui, ó, esperando os caras andarem. Mais, olha uma lagoa aqui, ó, mais cinquenta metros, mais duzentos metros que o caminhão tivesse andado, ele tinha chegado aqui, ó, nessa parte aqui, é que não escorrega. Sabe o que que eu comentei a respeito da lagoa ali? Porque é a segunda parada de hoje. A primeira parada a gente ficou uma hora parado, agora ficamos umas duas horas parado. E de uma parada para a outra a gente andou seis quilômetros. No total agora, desde manhã, a gente andou trinta e seis quilômetros só. De manhã até agora, a gente só fez trinta e seis quilômetros, já são duas horas da tarde, horário de Brasília. Eu não vou me surpreender se daqui a pouco a gente alcançar de novo os caminhões. Ó, outra lagoa aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mas não é história de pescador. É verdade? Não. É a verdade, não. Minto. Na primeira parada lá atrás, tinha um... tipo um alagado, assim, mas ninguém dá nada pelo alagado. Ninguém dá nada. Aí eu pedi pro... Só que eu também não tava dando nada pela alagada. Daí eu peguei, eu pedi pro... Pro Eduardo. Eduardo, pega teu mulinete lá. Eu vou pegar um pedacinho de beijo que eu vou escar ali e vou tentar pegar um peixe ali. Aí o jacaré... Não, aí não tem peixe. Falei, não, se pesque não, né? Mas eu tava falando só por contar a história ali, né? Não, se pesque não, que tem traída de... De uns... Quinhentos anos aqui. Ah, não tem nada. Falei, tá bom. Fiquei ali, né? Fiquei ali tentando, tentando, não peguei nada. Daqui a pouco eu desisti. Daí fomos lá, ficamos conversando, esperando. Daqui a pouco eu vi que não ia liberar. Eu peguei de novo o mulinete e falei, eu vou lá de novo. Uma lagoa aqui não dá pra vocês verem. Mais ou menos igual a essa daqui do lado. Parece um alagadão, assim. Eu falei, não, isso aí é só água de chuva. Eu falei, não, filho. Aí pra dentro aí é mata aí, ó. Isso aí é mato. E vem água aqui. Na segunda tentativa eu tô lá e eles estavam lá na caixa de cozinha. Tinha ido tomar um café. Eu fiquei sozinho ali na beira da lagoa ali. Daqui a pouco deu aquela fisgadora, assim. E eu vou falar mais uma vez. É a verdade? Não, minto. Deu aquela fisgadora, assim. Eu puxei, né? Tentei fisgar o peixinho. Ele veio até a flor d'água, assim. Uma traíra. Não vou exagerar. Mas pela puxada, pelo tamanho dela ali. Ele devia ter mais ou menos um quilo e meio, dois quilos a traíra. E ela escapou. Bom, aí o jacaré veio ali conversar comigo. Enquanto eu tava ali tentando, ele... Ah, mas eu falei, jacaré, acabou de escapar uma traíra aqui, cara. Só não peguei porque eu sou um pescador daqueles que não tem muitas manhas. Se é meu irmão, eu duvido que deixava escapar. Ah, tem nada, cara. Você tá contando história. Eu falei, não, é verdade. Aí eu falei, fica aqui. Fica aqui que você vai ver se é mentira. Mas foi acabado e falava. Beliscou de novo ali, puxou. Eu dei aquela puxada, ela veio de novo. Até a flor d'água, assim. Acho que eu tinha que ter esperado mais um pouquinho. Que a traíra, ela fica ali só, né? Um monte de escandinha, a isca, né? Eu tinha colocado um pedaço de beco. Aí ele falou, agora eu botei fé. Agora eu botei fé. Quando eu falei, agora eu vou pegar essa traíra, né? Começou a andar a fila. Aí os caras andaram seis quilômetros e parou de novo. Falei, puxa vida, por que eles não pararam perto de uma lagoa, né? Mas é a verdade, não, minto. Ó, vê se vocês enxergam aqui, ó. Mais ou menos igual essa lagoa aqui, só que cheia de mato. Mais ou menos igual essa aqui. Um alagadão, assim, ó. Só que cheia de mato. Eu tenho certeza que essas lagoas aqui tá cheia de traíra, assim, ó. Tanto que eu deixei escapar duas ali. Não sei se era a mesma, mas duas vezes escapou a traíra ali. Tá bom. Fizemos um arrozinho. Fizemos um arroz. Fizemos, fritamos pedaços de bacon ali com ovo e tudo, irmão. É que o jacaré, ele tá meio agoniado. O jacaré tá meio agoniado. Então, eu e o Eduardo, nós já tínhamos parado nessas lagoas aqui atrás. Mas que dúvida. Ele já tínhamos parado ali. Nós íamos pegar o... Eu ainda tenho esperança de pegar uma traíra pra janta ainda. Tenho. Tem que filmar, menino. E não, mas é que eu tava... A gente tinha parado o caminhão. O meu caminhão tinha ficado bem longe, né? Daí eu não deixei o celular ali. Não fiquei com o celular na mão. Mas na próxima, se eu parar, eu vou... Eu vou pegar. Eu vou ficar com o celular na mão e... Quero mostrar o peixe que eu ainda hei de pegar. É história de pescador, não. É verdade. É a verdade. Não minto. Tô aí firme. Agora o meu derrante é tocar. Ó, os caras saíram dali faz uma meia hora. Que os caras que estavam na nossa frente, tinha outros caminhões pra trás. Faz uma meia hora. E eu já tô vendo os caminhões ali, ó. Pelo menos um já tá parado ali. Ou tá indo bem devagar. Será que tá deslizando aqui? Vou ficar meio distante, que se eu precisar acelerar, eu tenho espaço. É nada. Tombou o caminhão aqui. Será que é dos que tava lá com nós? Não. Ah, não pode. Não pode ser dos caras que tava com nós ali. Ah, não. Isso aqui já tem alguns dias que tá aí, pelo jeito. Do baiano? Rapaz, o cara tava na fila com a gente ali. Será que ele foi passar pelo lado ali? Nossa. Você vê? Não dá pra vacilar. Uma vaciladinha. Esse rapaz que tá em cima da gabine lá, ó. O baiano, ó. Ele tava com o nó esparado na fila ali. Já voltamos, hein, galera. Bom, galera. Vamos saindo aqui. O caminhão tá carregado. Pesado. Puxou de uma vez a traseira. Foi e não teve jeito. Não teve jeito. E é o baiano. Ele tava parado lá atrás na fila com a gente. O cara... Alto astral. Divertido. E aconteceu isso aí com ele. Mas ninguém tá livre, né? Mas do nada. Ele veio. Tava vindo e falou... Não, tava tudo devagar. Tava atrás dos outros caminhões ali. Só que o outro caminhão que tava na frente não viu. Só o outro rapaz que tá ali que viu. E parou. Tanto que a gente viu onde tava o caminhão dele tombado, né? O outro tá bem lá na frente, ó. É, essas coisas... Esse trecho aqui é... É traiçoeiro. Aqui, ó. Dá a impressão que tá bem seco, né? Mas essa lateralzinha aqui, ó. Fora do carreiro. Deixa eu dar a distância aqui, ó. Fora do carreiro, onde tá passando os rodados do caminhão ali, ó. Isso aqui tá puro barro. Tá puro barro. Qualquer vacilada, o caminhão desliza. E sem chance. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas como é que demorou tanto tempo pra fazer 35 quilômetros desde de manhã? Pois é, justamente por causa disso. A gente viu aquele... Aquele container tombado lá... Aquele container, aquela câmara fria tombada lá atrás. E agora é esse que é o caminhão aqui. Aqui, só que... Como diz o outro, né? Ele ainda... Se é que se pode chamar de sorte, a base deles é 10 quilômetros pra frente aqui. A base da empresa dele é 10 quilômetros pra frente aqui. E eles estavam... Esse caminhão que tombou ali... Essa bica samba, né? Ele tava parado logo... 2, 3 caminhões pra trás da minha carreta lá. Aí a gente foi mexer com o almoço, né? Aí eu falei pra eles... Falei pra eles, ó... Se vocês quiserem passar, vocês podem passar, que a gente abriu a caixa de cozinha ali. Aí o baiano falou pra mim, não, vai lá, vai lá, vai lá, faz o teu, que aqui a gente passa. E passava, tranquilo. Tanto que eles passaram, né? Só que 6 quilômetros depois, aconteceu ali. Vamos engarapé aqui, ó. Água correndo, solta, ó. E aqui o caminhão fica tombado ali, galera. Ninguém mexe. Ninguém mexe em nada, 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 nada. Do jeito que o cara deixa o caminhão, ele volta, tá do mesmo jeito. Ninguém mexe em diesel, ninguém mexe em pneu, ninguém mexe em nada. Também, mas quem vai mexer na amendoim? Não tem ninguém por aí, pois é, mas... É só pra vocês terem uma ideia, né? Não tem ninguém mexe em nada. Não tem ninguém mexe em nada. Isso aqui engana muito. Você pensa que tá seco, ó. Uma bobeadinha que cai aqui do ladinho aqui, ó. Vai parar lá do lado, lá e tomba. Aqui já tem até um pouquinho de poeira, ó. Curva acentuada a 300 metros. Devagar na curva aí. É a primeira curva que eu pego. Desde que a gente saiu lá do Maitala. Tem uma ponte aqui. automóvel vai embora. Não tem peso, né? Não tem peso, né? Pra deslizar. Não tem peso, né? Não tem peso, né? Não tem peso. E agora? Andor, vamos ver. Os caras do Denit, o que eles estão inventando? O baiano tá ficando aí, ó. Ah, ele trabalha junto com o Denit. Boa sorte, irmão. Melhoras aí. Brava! Vamos lá. É. Beleza, galera? É esse passo aí. É esse passo aí. Passo de tartaruga. Não é fácil, não. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Tudo de bom. E o eterno abençoe. Valeu.